Olá, tradutores! Tudo bem com vocês? Finalmente eu vim aqui falar da tão esperada novidade que eu tenho pra vocês desde o ano passado. Agora sim vocês vão saber o que é, então fica de olho nesse vídeo. Bom, essa novidade é um curso de legendagem que eu preparei pra vocês, porque em 2016, final de 2016, eu fiz um webinar sobre legendagem por causa de um vídeo que eu tinha gravado sobre legendagem, despertou o interesse de muita gente, fiz o webinar. O webinar, ele tinha a ideia, né, era de fazer o webinar em 45 minutos, meia hora, 45 minutos, mais ou menos, só que como eu fiz assim bem completão, explicando bastante as regras e tal, como é que funcionava, o webinar acabou levando duas horas de duração. Pois é, exatamente. E aí, a partir desse webinar, né, como eu só falei da legendagem em si, eu não ensinei a usar nenhum software, não ensinei nada, as pessoas começaram a me pedir pra fazer um curso de legendagem. Só que na época eu tava assim, tipo, mega enrolada e tal, não consegui fazer o curso. Final do ano passado, eu me programei e consegui. Como eu só consegui terminar de montar o curso todo agora, por isso que eu deixei pra anunciar também só agora, porque eu tinha que ver certinho o cargo horário e tal, como é que ia fazer, exercício, prática, aquela coisa toda. Então, eu estou anunciando agora pra vocês o curso de legendagem que eu vou oferecer pra quem quiser. Vai ser um curso online e nesse vídeo eu vou dar todas as explicações, assim, de como vai ser o curso, o que vai ter e tal. E aí, quem tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo pra vocês. Eu vou fazer uma live com vocês nessa semana, tá bom? Na quinta-feira. Combinado? Amanhã. Então, amanhã, às... vão ver, às 6 horas da tarde, eu acho que tá bom pra todo mundo, né? A gente faz uma live, um vídeo ao vivo aqui no YouTube. Eu vou ver se eu consigo fazer no YouTube e no Facebook, mas se eu não conseguir no Facebook, só aqui no YouTube, ok? Como é que vai ser esse curso de legendagem, então, que vocês tanto pediram? O curso vai ter duração de 4 dias, ok? Vai ser sábado e domingo, dois finais de semana no caso. Dois sábados e dois domingos, eu tô aqui com a minha colinha. Vai ser das 2 horas da tarde até às 7 horas da noite, tá? Então, um sábado e um domingo, das 2 às 19 horas, das 14 às 19 horas. A quantidade de vagas vai ser limitada, tá? Vão ser, no máximo, 8 pessoas. Por quê? Porque eu não posso abrir, assim, pra um monte de gente que eu não vou ter como corrigir todos os exercícios e tal. Eu vou ter que conciliar o curso com o meu trabalho. E por que que eu resolvi, né, conseguir tempo justamente agora pra montar esse curso pra vocês? Porque quando eu engravidei, eu fiquei preocupada. Que eu fiquei assim, gente, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Porque eu vou parar um tempo, né, de trabalhar. E aí? As pessoas que eu conheço, que trabalham com legendagem, que no início pediram dicas pra mim e tal. Eu fui indicando curso, fui indicando isso, aquilo, não sei o que. Porque essas pessoas geralmente estão com trabalho e eu não consigo contar com elas. Isso é bom, né? Eu não vou dizer que isso é ruim, não. Eu quero mais é que todo mundo tenha bastante trabalho mesmo. Mas eu preciso ter pessoas, assim, com quem eu possa contar. Então, os melhores alunos, óbvio, desse curso, sempre que tiver uma demanda maior, que o Thiago não conseguir suprir sozinho, aí ele vai passar pra vocês, tá? Porque eu vou estar cuidando da minha picorruxa. Eu não vou estar trabalhando durante um período. Então, eu quero ter essas pessoas pra poder contar. E aí vai ficar sendo, assim, não deixa de ser um treinamento, né, pra quem quer entrar nesse mercado, vai estar praticando, recebendo feedback e tudo mais. E vai poder também já ter uma base suficiente pra começar a mandar currículo, tá? E aí eu vou indicar pra vocês mais ou menos o caminho das pedras. Mais ou menos não, pra quem fizer o curso, né? Eu vou dar toda a indicação no caminho das pedras, quando é que se cobre e tal. Gente, o curso vai ser online, vai ser via Skype, tá, pessoal? Então, é por isso também que vai ser limitado. Mais um motivo. Pra eu poder corrigir os exercícios de vocês, pra eu poder ter um contato mais próximo e porque vai ser via Skype. Então, eu não posso abrir uma turma, assim, tipo de 20 alunos, 30 alunos, que eu não vou conseguir dar conta de todo mundo, tá? Então, 8. Os 8 primeiros que fizerem a inscrição no curso garantiram a vaga. E aí, quem tiver interesse pode deixar o nome pra quem sabe futuramente, né? Se eu vier dar o curso de novo ou se houver muito interesse, eu dou o curso mais pra frente. As inscrições começarão no dia 24 de janeiro, dia 24 agora, e irão até o dia 31 de janeiro, tá? Então, vocês têm aí esses 6, 7 diazinhos, mais ou menos, pra fazer a inscrição, dependendo de quando vocês vão ver o vídeo. Então, começa hoje, dia 24, e termina dia 31 de janeiro, tá? Eu vou deixar o link pra vocês aqui embaixo, pra quem quiser clicar. E vou deixar o link também aqui na tela, pra quem quiser copiar o link lá no navegador. Quando vocês clicarem nesse link pra fazer a inscrição, também vai ter toda a informação sobre o curso, certinho, como é que vai ser, tudo isso que eu tô falando aqui, vai ter lá escrito pra vocês. E quando serão essas aulas? Serão os fins de semana do dia 3 e 4 de fevereiro, e o fim de semana dos dias 10 e 11 de fevereiro. São dois fins de semana seguidos, tá? 3 e 4 de fevereiro, e 10 e 11 de fevereiro. Os dois primeiros finais de semana do mês que vem. Por que assim tão próximo? Por quê? Depois do carnaval, qualquer hora é hora pra eu parar de trabalhar. A partir de depois do carnaval, a Diana já pode nascer. Assim que ela nascer, eu vou estar fora. Então, preciso de vocês. O que vai ser oferecido nesse curso? O curso não vai focar nada de tradução. O curso vai focar em legendagem. Alguns exemplos poderão ser dados em inglês, em espanhol, mas o nosso foco é técnicas de legendagem. Então, o que você precisa pra você participar desse curso? Você tem que ter um português muito, muito, muito bom. Isso é essencial, tá, gente? Pra qualquer área da tradução. Independente se é legendagem, dublagem, literária, técnica. Você tem que ter um excelente português. Então, se você quer fazer esse curso, você tem que ter um português bom. Bom, então a gente vai focar nas técnicas de legendagem, nas regras, como fazer uma legenda profissional. Tudo isso em português, tá? Todos os exercícios serão em português. Eu não vou trabalhar com vocês exercícios de língua estrangeira, tá? Justamente pra todo mundo poder fazer. Quem trabalha com inglês, com espanhol, francês, alemão, italiano, mandarim. Enfim, não importa o idioma com qual você trabalha, você vai poder participar desse curso. O software que eu vou ensinar pra vocês a usar pra legendar é o Subtire Workshop, um dos mais usados. É um software gratuito, então aí também já é um pé na roda, já ajuda bastante, tá? E além de usar o Subtire ou de ensinar a fazer as legendas certinhas e tudo mais, né? De uma maneira profissional, eu vou ensinar vocês também a fazer conversão de vídeo, a fazer elevação de legendas, a embutir legenda em vídeo. Por quê? Quando você trabalha com uma produtora, né? Com alguém que trabalha com cinema e tal, televisão. Eles já fazem todo esse serviço. Você só faz a legenda e o timing, que é a marcação, né? A sincronização da legenda com o que a pessoa tá falando. Só que quando você trabalha com cliente direto, muitas vezes eles não vão saber fazer isso. E eles vão querer que vocês façam tudo. Então você tem que saber. E aí, já que você tem que saber, né? Se vocês forem trabalhar com cliente direto, eu já tô ensinando tudo isso pra vocês. Vou falar também um pouquinho sobre os valores praticados no mercado e como funciona de fato esse mercado de trabalho. Como é que você vai entrar nesse mercado? Quanto vão te pagar? O quanto você deve cobrar? Como é que você vai agir nesse mercado? Como é que você vai fazer orçamento? Todas essas dúvidas, né? Que geralmente os iniciantes têm, eu vou passar pra vocês nesse curso. E é claro, vai ter muita, 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 muita prática. Porque legendagem a gente aprende praticando. Você vai receber um milhão de regras. Vai ser muita informação no primeiro dia de aula. Mas vocês só vão assimilar todas essas informações com a prática um tempo. Então por isso que a gente vai praticar bastante. Quem tiver mais dúvidas sobre o curso, pode deixar umas perguntinhas aqui embaixo. Que amanhã vai ter a live, ok? Seis horas da tarde a gente vai fazer a live pra esclarecer todas as dúvidas sobre o curso. Ah, mas aí você deve estar pensando, nossa Laila, tá bom, você falou sobre o curso. Você já deu as datas, você já disse tudo. Mas você não deu o valor. Então vamos lá, vamos recordar tudo. E aí eu passo o valor e ficam todas as informações aí bonitinhas pra vocês. O curso terá duração de dois finais de semana. Serão os dias 3 e 4 de fevereiro e 10 e 11 de fevereiro. Sábado e domingo. Das 14 às 19 horas. Tem vaga para 8 pessoas somente. Só, somente, só. E as inscrições vão de hoje, dia 24 de janeiro, até o dia 31 de janeiro. E, finalmente, o preço, o valor do curso é de 490 reais. Então é um valor inicial pelo trabalho que eu tive, pelo tempo que eu vou estar me dispondo a ensinar a vocês. E a corrigir os exercícios também, né? Que vai ter exercício durante a semana pra vocês praticarem sozinhos. E a gente tirar dúvida na aula seguinte. E é isso, gente. Eu acho que eu expliquei tudo. Certificado, quem quiser, eu posso emitir. Não tem problema, tá? E, o que mais? Que perguntas vocês têm? Não sei. Quem tiver pergunta, pode deixar aqui embaixo, que aí eu já começo a live amanhã respondendo. E aguardo vocês amanhã, então, na live, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem mandar e-mail para contato arroba tradutoreniciante.com.br E aguardo vocês no curso. Grande beijo! E até o próximo vídeo do Tradutor Iniciante. Tchau! 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 Tchau!